Olá, aqui estou eu para mais um vídeo e hoje trago-vos as compras e recebidos da Expo Cosmética. Sim, a semana passada trouxe-vos o blog da Expo e esta semana trago-vos as comprinhas. É o que eu recebi da Expo. Querem saber o que é que foi? Fica desse lado que eu vou mostrar-te tudo. Para começar este vídeo, quero-vos já dizer que eu estava muito ansiosa por ir à Expo Cosmética. Eu já tinha ido o ano passado, já sabia o que é que eu ia ver, mas não sabia como é que iam reagir comigo. Sim, eu este ano como ia como... eu ia como youtuber, claro, e eu não sabia como é que elas me iam aceitar no meio delas, se é que me faço entender, mas correu tudo muito bem e foi tudo às mil maravilhas que correu. O facto de estar com a Inês Franco também fazia-me ficar muito ansiosa, porque eu gosto imenso do trabalho dela, acho que foi muito profissional, voltar a reencontrar-me com a Marta Flores. Será que ela se vai lembrar de mim? Será que não vai? Deixava-me muito pensativa, mas correu tudo muito bem e vou mostrar-vos um pouco e contar-vos um pouco do que aconteceu comigo, os meus momentos da Expo. Vai ficar tudo aqui registrado neste vídeo. Então eu vou começar com as minhas compras. A primeira compra que eu fiz foi na Flor Mar, com este saco maravilhoso que vocês já conhecem, porque estava tudo no stand a 30%, menos 30% e eu delirei logo, tinha logo que ir às compras. Então eu vou começar por vos mostrar aquilo que eu comprei lá. Vou retirar aqui do saco. Comecei por comprar, só um bocadinho, comecei por comprar este pó, dizem que é o pó da vida, e eu estou louca por o experimentar. Ele é o Invisible Lose Power, é este assim. Exatamente. Ele é no tom Silver Sand, é super fininho, eu ainda não o abri, gente. E bem assim com este polinho. Puf, gosto muito, está muito chique. E ele estava com menos de 30%. Eu não me sei dizer os preços, mas se tiverem alguma dúvida, deixem cá em baixo, que eu devo ter o talão ainda, aí, algures. Depois fomos em direção aos lápis de lábios. E eu comprei este aqui. Ele é no tom, peraí, número 203, exatamente. E é mesmo o lápis. E ele tem este tom assim. Que eu gostei bastante. Tem assim um bocadinho de brilho. Eu gostei muito. Parece muito rosado, mas no tom de lábio fica diferente. E comprei também este outro lápis de lábios, também. Ele é o número SL09, exatamente. E ele é mais cremoso. Não é de aguçar, é só de desenroscar. E tem este tom assim, muito, muito giro. Que eu gostei bastante. Gosto muito deste tom, deste lápis. Gostei muito, muito, muito. Depois fomos em direção aos Silk Matte, claro. Eu tinha que comprar outro Silk Matte. Porque eu se gostava muito do meu, eu tinha que comprar outro. Estão as meninas na sala. Estão a fazer barulho. É se está a silêncio. Exato. Bora lá continuar. Eu como gosto muito do meu Silk Matte, acabei por comprar outro. Eu comprei este aqui. E ele é o tom... Esperem um bocadinho. O 10. Tender Terra. E é este tom maravilhoso. Ele cheira muito bem. E este tom aqui, super giro. Que eu vos vou mostrar. Vejam só como é giro este tom. É lindo, não é? Oh, eu amei. Estou louca por experimentar. A sério. Gosto bastante. E ainda, de volta das promoçõezinhas que andavam lá. No stand. Comprei este corretor de olheiras. Ele é o Perfect Cover Age. Ele é no tom... Gente, esperem aí. Zero dois. Exatamente. Ele é assim. Ele estava a uma promoção de... Três euros. Eu comprei este corretor por três euros. Eu não sei como é que ele funciona. Se é bom, se não é. Mas, na Masterclass que a Inês Franco deu, ela trabalhou com este corretor. E eu gostei muito do trabalho dele. E já o tinha comprado. E eu... E fiquei toda contente de comprar. E uma coisa que a Inês Franco gosta. E se ela gosta, é porque é bom. De certeza. Estas foram as minhas compras na Flor Mar. E agora vou mostrar-vos o que comprei na Pluricosmética. Sim. Na Pluricosmética, é este saco enorme que está aqui. Eu comprei duas coisinhas. Espera aí. Vou retirar do saco. Comprei esta escova de cabelo. Esta Wet Brush Pro. Ela é assim. Tem assim uns brilhantezinhos aqui deste lado. Eu comprei para as minhas filhas. Eu vou explicar porquê. Esta escova já me acompanha. Esta marca de escova já me acompanha há muito tempo. Desde que a Ana se começou a queixar muito a pentear o cabelo. Então eu comprei a primeira vez. Comprei a segunda. Comprei a terceira. E bora lá mais uma. E o preço estava ótimo. 3,60€. Acho que era assim. E eu aproveitei logo. Agora, por influência da Joana. Comprei este serum nutritivo. Exatamente. Da Amand. E ele diz que dá brilho e macias. Exatamente. Diz que dá para cabelos com frise. Exatamente. É assim. Está a fazer muito brilho. Espera aí. Focar. Exatamente. Ele é assim pequenino. Mas acho que basta duas gotas. Que é o suficiente para o cabelo. Eu ainda não experimentei. E custava. Custou. 2,18€. Foi assim. Exatamente. E estas foram as minhas comprinhas. Na Expo. Agora vou mostrar-vos os meus recebidos. Certo? Certo. Vou falar-vos um bocadinho da Masterclass com a Inês Franco. Eu estava super ansiosa por a conhecer. Como já disse. E ansiosa por ver o que ela tem para me ensinar. Para eu aprender. E gente. Foi espetacular. Ela é super simpática. Super atenciosa. Super profissional. Mesmo. Acreditem. Mesmo profissional. Divertida. Ela deu-nos atenção a todas. Explicou tudo muito, muito bem mesmo. Qualquer dúvida que nós tivéssemos. Ela voltava a explicar. E no fim vamos tirar umas fotografias com ela. Fomos. E vocês viram no vídeo anterior. No vlog. Eu vou deixar aqui a passar um bocado. Vocês viram que eu estava tipo eufórica. Quando vamos tirar as fotografias. Porque eu queria que ela assinasse os meus pincéis. Sim. Ela assinou os meus pincéis. Vou mostrar-vos. Está aqui a assinatura dela. Ok? E eu fiquei super super contente por ela ter autografado os meus pincéis. E autografado o livro. Está aqui. Depois disto tudo. Ainda fomos à stand da Flor Mar. Isto tudo à volta da stand. Mas esta vez fomos lá acima. Onde tivemos uma pequena demonstração de produtos da Flor Mar. Com a Marta Flores. Aí é que eu delirei. Quando a Marta me diz olá a Vera. Então está tudo bem. Ai foi tão bom. Ela conheceu-me. Eu estava assim com receio. Será que ela ainda se lembra de mim? Eu estive com ela em Outubro. E gente. Ela conheceu-me. Sim. Ela disse logo que nunca se esquecia de um rosto. E eu fiquei. Bafónica. A Januinha preferida. Não há outra. Mas a Januinha preferida. Gosto muito, muito de ti Marta. A sério. Muito obrigada. Um beijinho. Muito grande pela tua simpatia. Por seres assim. A sério. Obrigada. Gostei muito. E agora vamos passar para os recebidos da Flor Mar. Da Flor Mar eu recebi este saquinho. Super giro. Super brilhante. Cor de rosa. Como sempre. Tinha que ser. E pateado. E eu gostei muito. E vamos mostrar as coisinhas lindas que é Flor Mar no Faculton. Claro. Então. Vou começar pela máscara de pestanas. Esta assim. Ela é... Gente. Precious Curl. Waterproof. Disse direito? Acho que sim. E é assim. Com esta escobinha. Bem volumosa. Bem gordinha. Que eu acho que vou gostar bastante. Estou curiosa. Recebi também um batom bala. Este assim aqui. Ele é o Extreme Matte Lipstick. Ele é no tom 01. Warm Nude. E é assim. Eu vou mostrar-vos. Um pequeno swatch do batom. Ele é assim. Muito giro. Tenho a certeza que eu vou usar. Parece assim meio alaranjado. Vamos ver. E ele é mesmo. Mesmo matte. Não sei se vocês conseguiram perceber. Ele é mesmo. Mesmo matte. E recebi. Outro silico matte. Este é o 01. Exatamente. É assim. E eu vou mostrar-vos um pequeno swatch dele também. Que por acaso foi o que a Inês utilizou. Na Master Class. É muito, muito giro também. Também gostei imenso. E tenho a certeza que vou usar. Que vou experimentar. Estou super, super ansiosa por experimentar estes produtos da Flormar. Quero já agradecer a Flormar. Tudo. Mas tudo. A confiança. O apoio. O carinho. Quero agradecer os momentos que me têm proporcionado a Série Flormar. Muito, muito obrigada pelos meninos. Por tudo. Obrigada. A embeleze. Agora vou mostrar-vos o que eu recebi neste saco pesado da embeleze. Sim. O saquinho da embeleze é muito, muito pesado. E fez-nos ficar com o ombro dourido. Mas só coisinhas boas. Isso vos garanto. Eu vou começar pelo mais pesado. Que é esta máscara. Da Novex. Da nova gama da embeleze. Ela é o poderoso carvão ativado. É esta assim aqui. Ela é uma máscara de restauração. Diz purificação, restauração e proteção. Diz aqui que é um ritual de hidratação. Protege o cabelo dos danos causados pela poluição. Cheirar. Eu gosto muito de cheirar os produtos. Já devem ter percebido. Hum. Cheira muito. Mas muito bem. E ela vem cheinha. Estou muito curiosa por experimentar esta nova gama. Nesta gama também ofereceram este produtinho aqui. Ele é o protetor de calor. Deixa-me ver. Procurar aqui em português. É um spray protetor. Atua como um escudo de proteção térmica para o uso de secadores e preenchas. Lá está. Facilita o desembarasso. Dá mais brilho ao seu cabelo. E tem um efeito anti-freeze prolongado. Boa. Ele é assim. Estou muito curiosa com esta gama. Não sei. Acho interessante o conceito. Acho que sim. Acho que é muito. Porque nós agora estamos num meio em que a poluição por todo lado. Certo? E então acho que esta gama... Não sei. Chama-me a atenção. Não nem chama. Recebi este sérum... Novex Nutrida. Ele é para cabelos oleosos. Ajuda a aliviar a comissão e a normalizar a oleosidade dos cabelos. Bem, eu como tenho um cor cabeludo um pouquinho oleoso, eu acho que este produto vai fazer maravilhas no meu cabelo. Estou ansiosa por experimentar. Recebi também o blindagem da Novex. Este aqui. Pelo que eu percebi, ele mudou a embalagem, mas de resto é tudo igual. Ele tem um cheirinho bastante razoável. Diz aqui que protege o cabelo. Diz que zero freeze, zero pontas duplas, brilho imediato. É um tratamento condicionante. Já, exatamente. Um creme condicionador. Bem, bora lá experimentar também. Estou ansiosa. Recebi também este condicionador tentação ácida com o poder do vinagre da maçã. Assim. Ele diz aqui que é sem sal, sem silicone, sem parabéns, sem protolatos. E cheirinho. Peraí. Assim não dá. Cheirar assim. Hum. Hum. Cheirinho bom. Cheirinhos da Novex. Cheirinho destes produtos é ótimo. E recebi também, para terminar, esta máscara. Ela é a queratina. Eu não quero dizer nada mal. Queratina brasileira, exatamente. Para um cabelo mais brilhante e suave. Diz aqui que é o número 1 no Brasil. E com certeza vai ser o número 1 em Portugal. Deixem-me cheirar, porque eu gosto de cheirar os produtos. Também cheira muito, muito bem. Também ansiosa por experimentar. Estes foram os produtos que eu recebi da Embeleza. Embeleza, muito obrigada. Foram muito ansiosas, muito simpáticas. Explicaram-vos tudo o que nós tínhamos dúvidas. Cinco estrelas. Gostei bastante. Muito obrigada. Visitamos também o stand da Pura. Exatamente. Eu vou ser sincera. Eu não conheço esta marca. Mas fiquei muito, muito curiosa. Eles têm produtos para o cabelo. E para o rosto também. E eu vou mostrar-vos. Eu recebi um vale de 20% de desconto na loja online. Eu vou deixar cá em baixo, na descrição, o link da loja. Diz aqui que a Pura Beauty é uma marca de cosméticos que nunca para de inovar. Isso é ótimo. E tenho o tal código de desconto, exatamente, até o dia 13 de abril. Ok? Isto está a acabar. Tenho que ter mais atenção a este código de desconto. E recebi este sérum de óleo de argão. Exatamente. Vejam só esta embalagem que me agira. Eu adorei as embalagens dos produtos da Pura. Achei que tinham... Que eram lindas. Lindas. Eu, para mim, achei que era vintage. Aquele aspecto antigo mesmo. Antigo, mas moderno. Eu gostei muito das embalagens da Pura. E o cheirinho, gente, é óleo de argão. Sem dúvida. Cheira muito bem. Estou muito curiosa com este sérum. Eu vou dizer-vos o que é que diz aqui. Ora bem. Diz que é para todos os tipos de cabelo. Principalmente os cabelos danificados, secos ou quimicamente tratados. Isso é ótimo. E diz também que protege e sela as pontas de todos os cabelos. Boa. Boa. Muito bom. Estou curiosa. Pura. Gostei muito de vos conhecer. Estou muito curiosa pelos vossos produtos. E obrigada pelo miminho. E este vídeo chegou ao fim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se sim, já sabes, deixa o teu gosto, subscreve e ativa as notificações. Deixa o teu comentário se tiveres alguma dúvida sobre estes produtos. Estás curiosa? Gostavas que eu fizesse uma review? Gostavas que falasse sobre algum específico? Deixa cá embaixo o teu comentário. Com certeza eu vou ver. Vou deixar lá o meu coraçãozinho em como eu vi o teu comentário. Em como eu gostei. Para vocês saberem que eu estou sempre atenta. Que vocês andam a fazer por aí. E sim. Porque eu também gosto de saber a vossa opinião sobre o que é que se passa deste lado. Sobre o que é que eu faço. Quem é que não gosta de saber? Se gostam do nosso trabalho. Se gostam do nosso empenho. Quem é que não gosta de saber? Eu gosto de saber. Por isso, toca deixar cá embaixo o teu comentário. Segue-me também nas redes sociais. Eu sou a Vera. E vemos no próximo vídeo. Eu só queria cheirar. Não queria provar. Oh pá, que engraçado. É para vocês verem o que é que acontece. Se trata das gravações. Filha, dá-me ali a toalhita. Dá a toalhita que está em cima do cantinho. Está aí? Está aqui? Sim. Pé. Pincéis. E autografado. O livro está aqui. Eu gostei muito. Ela teve muita pincel. Enganei-me. Ela teve... E agora vou mostrar-vos este... 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 Sérum.